Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje cheio de beijinhos, de muito carinho, eu trago aqui uma receita muito gostosa, porque o nosso vídeo hoje é de culinária, isso mesmo! Eu trago aqui um vídeo muito gostoso, de um beijinho, gente! Quem não gosta aí de um beijinho, não é mesmo? Pra você saborear com a sua família, com seus amigos, com seus filhos... Então, gente, vem comigo agora, curtir essa receita maravilhosa, com muitos beijinhos pra você! E pra você que tá chegando agora, deixe seu like, inscreva no canal, aperte o sininho em todas pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto sempre aqui no canal! Então, gente, bora conferir? Vamos começar, então, a nossa receita do nosso doce de beijinho, né, gente? Vamos precisar de 400 gramas de leite em pó, uma caixa de leite condensado, duas colheres de margarina ou manteiga, eu estou usando a manteiga, tá, gente? Nós também iremos precisar de 100 gramas de coco ralado, eu estou usando aqui o coco fresco, mas você pode utilizar o coco do pacotinho, tá, gente? Esse meu coco é fresco, raladinho, uma delícia, muito bom! Agora nós vamos colocar todos esses ingredientes no nosso recipiente e começar a nossa receitinha, a nossa mistura. Primeiro eu coloco, né, o leite em pó. Agora nós iremos colocar o leite condensado e vamos colocar as duas colheres de manteiga. É muito fácil essa receita, gente, simples, fácil, rápida, do jeitinho que nós gostamos. Agora nós iremos colocar o nosso coco, tá? O nosso coco ralado, mas eu vou dar uma mistura aqui primeiro para agregar todos os ingredientes para nós colocarmos o coco. Ok, gente? Agora nós vamos colocar o nosso coco ralado. Lembrando, gente, que aqui nos cards acima, vídeo ensinando como descascar o coco com uma facilidade imensa. Vamos lá conferir, gente! Agora a gente aí dá aquela sovadinha, né, bacana, só para poder mesmo agregar, porque nós vamos colocar na geladeira, tá, gente, por 10 minutinhos apenas, gente! Agora nós vamos colocar o plástico, tá? Nós vamos colocar o plástico e levar para a geladeira, como eu disse para você. Apenas 10 minutinhos. E pronto, né, gente? Nós já vamos estar aí com o nosso lindo, gostoso, docinho, né, conhecido como beijinho, para saborear com os amigos, com a família. Vamos untar, então, com a margarina. Eu vou colocar um pacote de coco ralado, tá? E nós agora só vamos enrolar, jogar o coco e o nosso beijinho vai estar pronto. Vamos começar, então, gente, a enrolar o nosso gostoso beijinho. Olha como é que ficou bonita! Ficou uma delícia, gente! Bora conferir e fazer! Vocês vão amar! Muito fácil de fazer, gente! Hoje em dia nós precisamos de praticidade, coisa rápida, ele não precisa de ir ao fogo. 10 minutinhos apenas na geladeira. Tirou, prontinho aí para servir, que fica uma delícia! Olha para vocês verem, que gostoso! Hum, agora eu vou jogar coco, gente! Colocar nas forminhas e, ó, prontinho para saborear, que fica uma delícia! Hum, aí, gente, muitos beijinhos para vocês! Feito com carinho! Vão fazer! Vem aqui nos comentários! Fala para mim se gostou ou não! Tá bom? Eu agradeço imensamente por estarem aqui até agora! Um beijão! Fiquem com Deus! Tchau, tchau para vocês! Obrigada, gente!